Fala galera, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou o Felipe. Esse é mais um vídeo do VEDO, a gente tá atendendo a pedido hoje do Guilherme Santiago, ele mandou um código pra gente, a gente tá testando o código dele, ele mandou a música do hino nacional brasileiro. E a gente não usou um buzzer, a gente usou um speaker pra ficar mais bonitinho, então a gente vai mostrar isso agora pra vocês, o código do Guilherme Santiago. Então galera, aqui a gente montou o nosso circuitinho que nem é tão grande assim, a gente colocou o speaker na porta 8, a gente já carregou o código, a gente vai dar um reset só pra ele começar. E aí 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 Então galera, esse foi o fim do nosso vídeo e o Guilherme Santiago mandou muito bem. A gente, se você também tem algum projeto, quiser compartilhar conosco, quiser que a gente mostre aqui, é só mandar a galera falar o que você quer que a gente fale e a gente vai estar falando, a gente vai estar disponibilizando pra galera também. E aí E aí